Eu vou mostrar a banda completa, essa reportagem muito bacana que eu gravei, vou mostrar a banda completa. Mas agora são 7h13, vamos ao vivo, a Igreja São Benedito, o Tony Castro está lá, porque vai começar a missa daqui a pouquinho. Daqui a pouco começa a missa, Tony Castro ao vivo. Igreja já está cheia aí, Tony. É isso, Gardinale, a igreja está lotada, mais de 45 minutos atrás a igreja está lotada, Gardinale. Atrás de mim, os fiéis, toda a preparação. E olha só quem está do meu lado, Gardinale. Alô, padre. Boa noite, Gardinale. Boa noite a todos que nos assistem através da Rede Mix, programa Em Cima do Fato. Boa noite, Tony. Quero agradecer novamente a Rede Mix, TV Mix, televisão, que está nos acompanhando nesse momento tão importante aqui na igreja. E dizer a importância do seu trabalho, divulgação, aqui também é parte da Rede Mix. Padre Paulinho, muito obrigado por nos atender. Nós já vamos liberá-lo, que o senhor vai dar início a esta celebração fantástica. E eu quero dizer ao senhor que fiquei impressionado com a repercussão da nossa reportagem, né? O carinho das pessoas de toda a nossa região e muitas pessoas que ficaram com vontade de participar desse momento, que é um momento de muita emoção, que o senhor propõe as pessoas na cidade de Leme, na quase paróquia São Benedito. Realmente é impressionante. Fiquei impressionado com a repercussão da reportagem em toda a nossa região, viu, padre? É, com certeza, Gardinário. Isso é um trabalho de toda a comunidade, de toda a igreja católica, que está mostrando o seu rosto no mundo de hoje. Esse mundo que necessita da evangelização, esse mundo que necessita mostrar verdadeiramente os trabalhos que a nossa igreja tem, principalmente em relação à nossa juventude. Gardinário, houve uma repercussão também muito grande na vida da juventude. Os jovens acompanharam o programa, divulgaram através do Facebook. Isso é bacana. Então foi verdadeiramente o anúncio de Jesus Cristo, o anúncio do Evangelho, chegando à vida de todas as nossas famílias. É verdade, os jovens, as crianças, que são muitas, estão atrás do senhor aí, gostam muito de acompanhar a celebração. Agora, padre Paulinho, tem uma pessoa que me pediu para mandar um recado para o senhor. Tem uma pessoa que quer mandar um recado para o senhor. O senhor está me ouvindo bem aí, eu posso colocar o recado? Com certeza, pode sim, Gardinário. Então preste atenção que essa é uma mensagem para o padre Paulinho, direto de Limeira, Paraleme, a nossa conexão regional. Olha o recado para o padre Paulinho, coloca aí. Pois é, o trabalho na Quase Paróquia São Benedito em Lime tem chamado muito a atenção na cidade, em toda a região. E hoje eu estou aqui com o Dom Wilson Dias Oliveira, que encaminhou o padre Paulinho, que deu esta missão ao padre Paulinho na Quase Paróquia São Benedito. E olha, Dom Wilson, o trabalho tem rendido frutos, porque realmente a comunidade está muito satisfeita com o desenvolvimento do trabalho deste jovem sacerdote. 27 anos de idade, não tem nenhum ano ainda de ordenação e já desenvolvendo esse trabalho importante na paróquia. Imagino que para o senhor aí seja um orgulho, quero parabenizar-lo pela iniciativa, né? E dizer que estive presente lá na Quase Paróquia São Benedito e vi que realmente o trabalho está sendo bem feito. Que bom, nós ficamos felizes aí. Os padres novos têm dado um grande exemplo. Nesse período que eu estou aqui, nós já ordenamos 40 novos padres, né? E eles têm contribuído, todos eles têm dado a sua grande contribuição, têm nos ajudado. A Diocese tem crescido, aberto fronteiras em muitos dos nossos municípios. Agora devemos abrir mais quatro novas Quase Paróquias aí, duas em Americanas, duas em Limeira, agora, para o ano que vem, para fevereiro de 2014. Mas quero parabenizar o padre Paulinho e a equipe lá da Quase Paróquia São Benedito. Que bom que vocês estão indo bem. Eu fico feliz, me sinto orgulhoso, um orgulho sadio, bonito, eu diria assim, né? De saber que as comunidades estão apoiando a você, o padre Paulo, e também as suas comunidades, as famílias que estão apoiando o seu trabalho. Parabéns e que tudo corra bem, continue com o zelo pastoral, o zelo apostólico, aí junto às suas comunidades da Quase Paróquia São Benedito, da cidade de Limeira. Um grande abraço para você e Deus abençoe a todos. Legal, recado do Dom Wilson e o bispo diretamente para o padre Paulinho Lime. Nossa, nós ficamos contentes, Gardinário, ficamos contentes. Dom Wilson, que é pai, pastor, tem nos orientado, nos enviou aqui nesse novo projeto em Lime, e graças a Deus está dando resultado. Muitas pessoas estão aqui participando de nossa comunidade, estão interagindo com as pastorais. Enfim, é um momento histórico aqui para a Quase Paróquia São Benedito, mas eu acredito que também é um momento significativo para a fé e a vida de todas as pessoas. Muito bem, maravilha. Padre Paulinho, muito obrigado. Eu vou liberá-lo, porque então vai atrasar a missa. O pessoal vai ficar bravo comigo. Gardinário, vai atrasar a missa do Padre Paulinho? O senhor vai lá para se preparar e desejo que seja mais uma santa missa que possa abençoar a todos que estão presentes aí na Quase Paróquia São Benedito. E conte sempre conosco. Estamos juntos aí na evangelização através da televisão. Obrigado, Padre. Obrigado, Gardinário. Deus abençoe todo o seu trabalho, viu? Amém. Deus abençoe. Fica com Deus. Muito obrigado. Uma boa missa ao senhor. Está aí, Padre Paulinho, direto da Quase Paróquia São Benedito em Lime, né? Trazendo... O Tony continua acompanhando lá a movimentação lá na Quase Paróquia, porque as pessoas estão chegando agora aí, né, Tony? Nós vamos mostrar aí o início da missa. A missa vai começar daqui a pouquinho. E aí, como é que está o clima na entrada da igreja aí, Tony? Valeu, obrigado. Está cumprimentando o pessoal lá, o Tony Castro lá. Daqui a pouco a gente volta com o Tony. Ô, Tony, como é que está o clima aí na entrada da igreja aí? O pessoal chegando, como é que está aí? Olha, Cardinal, a igreja está lotada. Lotada, lotada. É toda uma preparação. Vou mostrar um pouquinho da igreja. Vai lá, vai lá. Está todo mundo aí na expectativa. É, a missa vai começar agora, em 10 minutos. Daqui a pouco, ele celebra a missa. Olha lá, vamos entrar um pouquinho na igreja, Cardinal? Vamos lá, entra lá um pouquinho lá as pessoas que estão chegando aí. Vamos ver se a gente consegue mostrar um pouquinho aí. São muitas pessoas, né, que participam dessa celebração. Ah, o ministério já está tocando aí, já está aquecendo o pessoal aí, né, Tony? Isso, já estão iniciando. Iniciando aí a preparação, são as imagens ao vivo, direto da igreja, da quase paróquia São Benedito. E eu vou mostrar a banda, presta atenção, a banda que anima essa missa. Você vai acompanhar comigo agora, na reportagem, em cima do fato. Milagres que acontecem aqui, nesta igreja. Igreja de São Benedito, as missas do Padre Paulo Henrique. Tatiana, você frequenta sempre a missa aqui? Eu venho, eu venho toda quinta-feira. Eu fiz a novena do Miguel Arcandio, vim às nove semanas. Daí eu recebi a graça, eu falei assim, que eu não ia ganhar hoje. Eu falei, é muito difícil, né, porque eu cheguei e eu não tinha escrito o papel. Eu falei, ah, eu não vou ganhar, porque é muita gente, né. Daí eu peguei e coloquei lá na caixinha o papel. Daí eu fui sorteada e recebi o Miguel Arcandio. Eu me livra de todo mal, eu arrumei um emprego, estou trabalhando no Covabra. Dois anos desempregada, agora estou trabalhando. Recebeu uma graça por intercessão aqui das orações da missa. De oração da missa. Você é de qual bairro? Do centro. Do centro de Leme. Vai com Deus, viu, tudo de bom pra você. Obrigada. Legal, são muitos testemunhos. E aqui, término de missa, essa igreja que fica completamente lotada, mas eu quero mostrar aqui o pessoal da banda, que, olha, anima, realmente sensacional. Está aqui a turma que anima a missa e realmente é totalmente diferente a missa com os louvores que vocês tocam aqui, né. Sim, é muito, é, o pessoal participa muito, né, é um momento muito emocionante, momento de interiorização, o pessoal se entrega realmente. E apresenta a banda toda aqui, o pessoal que está desmontando aqui. Quem é quem aqui na banda? Bom, vamos lá, então aqui nós temos o William, né. Fala, William, tudo bem, William? Tudo jóia, e você, Gardinale? Beleza. Bom, ele é o contrabaixista da banda, né. Aí nós temos aqui a Milena, ela é uma das cantoras, né. A Milena, tudo bem, Milena? Tudo bem. A Milena, eu fiquei um tempo aqui do lado dela e a gente vê que você se emociona durante a celebração, porque não tem como a gente não se emocionar estando aqui dentro, né. Com certeza, não tem como. É muito emocionante mesmo. E para você poder cantar esses louvores aqui e perceber que todas as pessoas estão emocionadas, o que significa para você? Ah, é uma gratificação enorme, isso é o reconhecimento, é isso que a gente quer, que Jesus apareça. E o grupo de vocês existe já há quanto tempo? Bom, na verdade, o grupo... Vocês formaram aqui para a comunidade? Sim, na verdade, esse grupo, para essa missa específica, existe há mais ou menos uns cinco meses, mas nós três cantamos já há 18 anos. 18 anos participando de várias igrejas? 18 anos. Na verdade, assim, nós começamos aqui e pretendemos continuar aqui para sempre. Quem mais da banda aqui? Vamos ver a turma aqui. Turma do Fundão, quem agita na bateria aqui, vamos ver. Tudo bem? Tudo bem, tá joia, tudo bem. Você que é responsável aqui pela batera. Pelo barulho, mais barulhento, saiu. Mas é esse barulho que faz com que as pessoas se animem, possam louvar. É uma renovação da fé, não é? Isso, é isso mesmo. Porque eu ouvi aqui muitas crianças, as mães falando, meu filho gosta de vir na missa porque a missa é animada. Sim, é, sim. Na verdade, é uma missa que chama todo mundo mesmo. Nós temos, cada parte da missa tem esse momento específico, né? Nós temos um momento mais voltado à interiorização, um momento mais de louvor e alegria, onde as crianças adoram mesmo. Todos participam. Legal. E tem mais você aqui, tudo bem? Tudo bom, tranquilo. Como é que é pra você tocar guitarra no meio de uma missa e perceber que a sua música toca no coração das pessoas? Ela é uma coisa mais empolgante, é uma coisa bem mais legal, uma coisa que motiva você vir à missa, é uma coisa que te traz alegria saber que você tocando, você animando, todo mundo que tá junto se anima, se empolga e acaba até se divertindo um pouco mais na missa, deixando aquela coisa mais monótona, aquela coisa mais calma da missa e trazendo um pouco mais de força, um pouco mais de alegria pra aquele momento mais legal da missa, que é um momento de diversão, vamos dizer assim, onde todo mundo coloca pra fora toda aquela energia que tá guardada a semana inteira. Legal. Parabéns a vocês, realmente impressionante. Cadê ela? Gislaine? Vem cá, Gislaine, vem dar um alô pra gente aqui, né? Como que chama o ministério? É o Ministério de Louvor e Adoração Promessas. Tudo bem, Gislaine? Como que é pra você cantar nessa missa aqui que tem chamado tanta atenção de Leme, de toda a região, fazendo cada vez mais sucesso? É muito emocionante. É um momento assim que não tem comparação com nada, é um momento da gente com Deus e das pessoas com Deus. E a mistura da música com a oração? A mistura da música com a oração, eu acho que a música faz as pessoas sentirem muito a presença de Deus e eu acho que é isso que atrai tanta gente aqui. Então, parabéns a vocês, viu? Muito obrigada. Legal, muito bacana, boa sorte pra vocês aí e realmente, eu acho que toda a nossa região vai querer vir aqui na Igreja São Benedito pra poder acompanhar de perto esse momento que é um momento especial. Bom, a Igreja São Benedito está de braços e portas abertas, aguardando todo mundo. Muito bem, direto aqui da Igreja São Benedito, onde o Padre Paulo Henrique comanda uma celebração que tem transformado a vida das pessoas. É, fazendo muitos milagres. Novidades aí na vida de muitas pessoas. Padre Paulinho, o novo fenômeno da Igreja Católica da nossa região. E vem aí novidades na programação da TV Mix. Em breve eu vou falar aí, hein? Você que gosta, está gostando do Padre Paulinho, está conhecendo em breve novidades da nossa programação.